Pois é, gente, falando em oportunidades, se a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em construção em Três Lagos estivesse em pleno funcionamento, operando, estaria gerando inúmeras oportunidades. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse processo para a retomada da UFN3 já se arrasta há sete anos. Há sete anos, esta fábrica está paralisada, sem uma previsão para a sua retomada. Ontem a gente falou bastante sobre este assunto aqui no RCN Notícias, também no Jornal do Povo, na edição de sábado, uma matéria especial falando sobre a demora para a retomada dessa fábrica, todo esse processo em que a UFN3 está parado, está paralisado, todo esse processo, enfim. Mas eu conversei também com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, o médico Cassiano Maia, sobre a situação da UFN3. E, segundo o presidente do Legislativo, a Câmara, os vereadores vão em busca de informações para ajudar a destravar esse processo da UFN3. Planejada para contribuir com a redução da importação de fertilizantes, a UFN3, unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, em Três Lagoas, vai completar sete anos parada. Projetada para produzir 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas de amônia, a UFN3 teria um papel importante para o país se estivesse em funcionamento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já adiantou que, em 2022, o Brasil poderá enfrentar problemas com a falta de fertilizantes, já que a China pode reduzir a importação do produto. A maioria do fertilizante utilizado no Brasil vem da China. As obras de construção da unidade de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas foram paralisadas em dezembro de 2014, já prestes a completar sete anos de paralisação. E, até agora, a Petrobras ainda não se posicionou sobre a retomada desta obra. A Petrobras colocou a UFN3 à venda em setembro de 2017. Depois de alguns contratempos com questionamentos do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Federal, o processo de venda sofreu algumas paralisações e foi retomada em fevereiro do ano passado. A previsão era de que, até o final do ano passado, a estatal concluísse o processo de venda e assinasse o contrato com a empresa vencedora da licitação. No entanto, não houve o interesse de nenhuma empresa em adquirir a fábrica. A Petrobras, no entanto, não informou se houve nova proposta e nem comentou de como está atualmente o processo de venda da fábrica. Na sessão desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia, usou a tribuna do Legislativo para falar da importância da retomada desta obra e se colocou à disposição para tentar destravar esse processo. A senhora dizia que eu me coloco como representante desse assunto, vou em busca de uma agenda no governo do Estado para que a gente tenha um entendimento melhor das tratativas de negociação entre a UFN3, governo do Estado, o país boliviano, para que a gente consiga realmente ter o entendimento do fornecimento do gás, do mercado financeiro que hoje envolve, os custos que tudo mudou e a paralisação da obra que ali ainda está paralisada. Então, realmente, a gente está com essa agenda para ser concretizada, para que a gente tenha esse entendimento, pois toda a população vem nos cobrando disso tudo. Existem pessoas que têm dívidas a receber com o consórcio UFN3, existem as pessoas que tinham o sonho de poder estar trabalhando numa grande empresa e realmente iria se aumentar um ganho efetivo de imposto para o nosso município. Então, pela amplitude da importância da UFN3 para o nosso município, realmente vamos deslocar a Campo Grande para que eu consiga realmente poder ter um entendimento, um destrave, se possível for, para que a gente consiga realmente ter essa obra. A lei que autorizou a Prefeitura doar a área para Petrobras construir a UFN3, prevê que se a obra não for concluída dentro do prazo, o terreno volta para o município com todos os investimentos, hoje algo em torno de 3 bilhões de reais. Mas em março de 2018, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a prorrogar o prazo para Petrobras concluir a fábrica. Pela lei, a estatal, impreterivelmente, teria até 23 de março de 2022 para concluir a obra. No entanto, faltando cinco meses para o término do prazo, a fábrica sequer foi retomada. A Prefeitura e a Câmara, no entanto, entendem que o mais viável ainda é a prorrogação do prazo, já que entendem que o empreendimento é de extrema importância. O presidente da Câmara disse que é preciso um melhor entendimento para discutir sobre o assunto. Um estudo técnico de entendimento de qual a melhor viabilidade de se tratar esse assunto. O prazo se extingue agora em março de 2022. Realmente, já temos que estar pensando nessa prorrogação do prazo, para que a gente não se perca todo o trabalho já realizado, toda a infraestrutura já feita. É em virtude disso, de março do ano que vem, estar se finalizando esse prazo, é que nós vamos agora, eu como vereador, vou agora ter todo esse entendimento, para que a gente não percamos todos esses investimentos que já foram feitos no passado. Outro assunto... Outro assunto...